Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos de volta ao canal Bonecopolis E hoje, sexta-feira de review, não vai ser Marvel, não vai ser DC, vai ser Star Wars Porque eu consegui há algum tempo também uma peça muito bacana que eu finalmente vou fazer o review dela Que foi a Speeder Bike da Primeira Ordem Que é uma evolução daquela clássica Speeder Bike que nós já conhecemos Bora entender essa história Essa daí é uma nova versão das Speeder Bikes que vimos em Retorno de Jedi Afinal a Primeira Ordem basicamente reciclou tudo que o Império usava, né? Só que essas tem um design mais tático A começar pelos pilotos e stormtroopers de armadura negra que devem ser melhor pilotando que atirando Disque, engraçado que essa Speeder Bike faz parte da coleção do Despertar da Força de 2015 Mas não aparece no episódio 7 nem no 8 Se tu achar eu te dou um biscoito Preciso ver o episódio 9 pra confirmar mas eu ainda não consigo rever aquilo Enfim Pelo menos o que faltou nos filmes sobrou no universo expandido Dá pra vê-la de relance na segunda temporada da série animada Star Wars Resistance Mas em ação mesmo dá pra ver na minissérie em quadrinhos Paul Dameron lançado em 2016 pela Marvel Sendo usado pelo agente T-Rex que está caçando o melhor piloto da Resistência Tá aí a Speeder Bike da primeira ordem Como eu falei na descrição pra vocês Ela serve um padrão mais tático, né? Não só o veículo mas também o piloto Aliás, vamos começar a falar sobre o piloto Que se você olhar bem ele vem no mesmo padrão da coleção Mission Series Só que alguns pontos de articulação a mais pra poder caber nessa Speeder Bike, né? A perna mais articulada Ele me lembra inclusive os Death Troopers que apareceram depois do Rogue One, né? O nível de detalhamento dessa figura, desse veículo especificamente É realmente impressionante Até se a gente comparar com o modelo antigo Aliás, vale até a comparação Essa aqui é a já clássica Speeder Bike que apareceu no Retorno de Jedi, né? Que foi lançada em 96 da época da coleção Power of the Force, né? E aí você percebe que não é um modelo assim, é um modelo imperial Mas esse modelo imperial ele ficou marcado Porque assim, é uma cor discreta, né? É um veículo marrom Marrom assim, bem acinzentado Tipo assim, você vê os canhões, você tá Mas ele não tem uma postura muito agressiva Ou tipo assim Ele parece ser mais pesado também, né? E falando em torno do modelo Não é uma figura muito detalhada, assim Quer dizer, essa impressão tá bem mais detalhada, né? Porque ela foi pintada, customizada, no caso, né? Essa linha Você olha pro modelo da primeira ordem E você percebe que ela tem um design mais slim Parece mais fina Mas os armamentos são bem mais São bem, parecem bem mais pesados, né? Aqui nós temos um canhão Temos, além dos dois blasters aqui Temos um canhão bem aqui É... E sim, a pintura dela, esse preto e vermelho É bem mais agressivo Então, eu acho que até reflete a postura mais agressiva da primeira ordem Nessa versão, né? Por isso que ela é tão bacana Eu esqueci de dizer que o modelo também acompanha uma pistolinha Que eu também não lembro de eu botar agora Mas é um fato Que é um... Esse modelo da Speeder Bike Ele representa justamente, como eu falei Uma pessoa mais agressiva do que foi o Império E isso representa as cores E nos seus armamentos E também no piloto Mas que palhaçada é essa? Parado aí, cara da Resistência E você, por que não pediu socorro? Se acalme, tu estás muito estressado E tá me fazendo passar vergonha na frente da visita Eu não vou ficar calmo Esse cara da Resistência Tá perguntando alguma Olha a cara dele Olha essa cara de sonso Que isso? Eu só queria ver a moto Achei bacana Se acalme, que tu tá mais chorão de Kylo Ray Para com isso Esse daí é o Paul Dameron Ele pilota qualquer coisa Nada, rapaz Para com isso Que ele só pilota nave Ó Dameron Não é verdade que tu só pilota... Nave? Cara, eu me odeio Já a terceira essa semana Pô, 20 anos de curso, cara Está aqui ela Posicionada finalmente na coleção Uma peça muito bacana Que eu estou muito feliz de ter conseguido E vocês agora Deixam as suas impressões Comentários sobre esse veículo Gostam da clássica Gostam da nova Tem um comparativo aí pra fazer Deixem aí nos comentários Muito obrigado pela visita E até o próximo review Aqui no canal Bonecópolis